Morde um cacete Que gosto tem seu barulho Que gostoso cara Pega mais Pega mais ali então Pega mais Aproveita que está acabando o formigueiro Mordeu na mão Mordeu na mão Mordeu na mão Mordeu na mão Mas é bom rapaz Nunca comeu Como tu vê Seu cois está gravando Mordeu na mão Mordeu na mão Mordeu na mão Mordeu na mão